Felinhos, batalha de Naked, feliz 2023 pra você e principalmente se você ativou o sino. Você deve ser inscrito, óbvio. Por quê? A minha falta de frequência me quebra e o YouTube entende que abandonou o textual e não vai te mandar o vídeo. Então ativa o sino aí que é importante. Outra coisa, se sua máquina trava, a HFW Informática resolve. O padre mandou o dele lá, é, e você não mandou o seu ainda. Então o contato tá aqui embaixo, pode ficar tranquilo que você vai ser muito bem atendido e de confiança. Então não deixe o seu computador ficar lento, vai que vai. Olha, eu acho que essa é uma categoria muito importante, foi a que eu mais me diverti e ela tá no meio de tudo, na minha concepção. Por quê? Quem gosta de esportividade, performance e conforto, Naked. Ah, mas é a Big Tail. Não, mas a Big Tail é uma outra pegada. Então aqui é um negócio que você ou vai pra esportiva e vai sentir falta do guidão, da pedaleira não torrecoada, não andar com garupa e dor na coluna, aí você volta pra cá. Entendeu? Então ela tá numa pegada que pode ser forever. Ó, eu saí da Falcon, fui pra X660, Z, não, desculpa, Bandit em 650, então primeira Naked, Z750 e depois Daytona 675, aí em treinas esportivas. Por isso que eu falo. Bom, tem a ladainha lá. Eu fui um dos jurados, são 13, significa que minha opinião, pode ser que não seja a que ganhou, mas de grande valia pra quem tá na dúvida entre esses modelos e quer saber um pouco do feedback que eu tive dessas motos, não só a ficha técnica. Beleza? Qual ganhou? A Honda CB1000R, Black Edition. As motos são com pênis originais, tudo original, inclusive as calibragens de fábrica, ou seja, 4236, Michael Jordan, NBA, pneu bem cheinho. E aí, é um dos pontos que pode botar uma moto pra baixo. Como assim? Te falo. O que você tá acostumado com uma europeia? Um aéreo de equipe, uma bomba Blembo, pneu super luxo. Certo? Certo. E quando vem esse pneu? Aí você fala, cadê o Super Noz? Não, é esse aqui. Cadê o Michel? Não, é esse aqui. Cadê um RS 10 Brits? Não, é esse aqui. Aí você fala, hum... Como surpreendido novamente. Então, começando por ela, KTM 890 Duke com pneu continental. Ah! Pô! Tinha tudo ali, só que faltou o principal. Ela foi descalça. E aí, eu fiquei com um pouco de receio. Por quê? Você não vai derrubar um brinquedo sem pau no chão, né? Não. Então, primeiro ano ali, você vai queimar essa largada. Você não vai fazer isso. Então, eu fui dentro de onde dava. A hora que eu subi na moto, eu sentei, eu falei, meu Deus, é uma super moto. Eu tive a sensação de estar com a 390, porque ela é muito compacta, mas ao mesmo tempo você vê que... E aí você tá pronto. Porque fatia muito, entra muito, contorna muito, agilidade máxima, uma eletrônica fantástica e você consegue se divertir demais. Só que, pô, eu não consegui explorar o além por causa do pisante. E eu vou deixar uma volta pra você e aí você tire suas conclusões. Lembrando que algumas voltas eu peguei em trânsito, então não necessariamente o tempo é o tempo. Mas só pra dar um guerezinho que eu sei que você gosta, tá valendo por flash, desculpa, fica com a volta da KT-1990. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Já que eu estou na Europa, eu vou agora de Ducati a Monster 937. Aliás, se você gosta de Monster, já vende a sua e pega essa. O chassi novo está sensacional. Ele trabalha a seu favor de não só entrar com você na curva, mas não te atrapalhar e deixar a moto cabeçuda quadrada, como era antiga. Essa aqui, ela simplesmente entra. Kickshifter fantástico, eletrônica também alucinante, moto extremamente rápida aí na mão, leve. E aí tem um outro ponto. Quando eu pego as duas europeias, a Ducati está mais confortável que a KTM. Então eu conseguiria ficar mais tempo com a Ducati brincando do que com a KTM. Eu tenho um problema sério com o ombro, tá filhos? Então, ou ele tem que estar aqui, ou ele tem que estar aqui. Se ele fica aqui assim, me joga pra frente nessa posição supinada, eu começo a sentir um pouco de dor. Mas isso sou eu. Então, eu penso que as pessoas que compram uma naked, elas vão fazer viagens mais intensas. E isso pode ser um ponto que você espere que é o conforto. Então, dessas duas, a Ducati ficou mais confortável nesse quesito. E aí, como o pneu estava melhor também, que é o Rosso 3, eu achei que a Ducati, ela se sobressaiu em todos os momentos, que é a KTM. Então, a Ducati eu senti ela mais rápida nas respostas, mas a KTM é mais super moto. Uma pilotagem mais agressiva, uma brincadeira de volta rápida, tá? Então, são duas motos fantásticas aí. Fica com a volta da Ducati agora. Fica com a volta da Ducati. 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 Fica com a Ducati. Fica com a volta da 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 Ducati. Esportividade também. Vale muito a pena. Para diferentes tipos de pegada. Então é uma moto que ela é muito na mão. Muito na mão. A gente fez um trecho também sinuoso. Na época do Test Ride. E eu percebi que ela já era muito legal ali. Na pista ela confirmou. Claro que não é. Você ouve o motor da CBR e você fala. Então ela é. Só que é uma moto que você tem mais o prazer da pilotagem. Que é a esportividade da pilotagem. Mas você consegue fazer muita esportividade com ela também. Eu coloco de motor. Ela e a Z muito parelhas. Onde a Honda é mais forte sim nesse quesito. E ela tem o Kick Shifter que a Z não tem. Só que a suspensão traseira da cava. É assim ó. Balança e amortisseiro traseiro cava. Dianteiro eu já fico com a Honda. Que é aquela show onde eu tenho as regulagens e tal. Bom, fica com a volta da CBR. Para você dar uma sentida. Sim. É aí. а Se inscreva no canal. 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 E aí. E aí eu acredito no canal. E aí... com a...